Gente Eu acho que meu carro Deu o defeito mais Cabuloso que dá no Deu Rei Você está escutando? Escuta aí Está escutando aí? Quando eu desengato o carro Para Quando eu engato Está vendo aí gente? É... Eu não sei o que é esse problema Mas eu chuto em dizer Que Esse defeito é lá dentro do câmbio Eu chuto em dizer Eu chuto em dizer Que esse defeito é dentro do câmbio Então gente Agora eu vou tomar as providências Para saber o que é isso aqui Não é na triseta Pensei que fosse na triseta Pois eu tirei a triseta Olha só Escutando? Aí eu tiro pelo acelerador Para Quando eu piso no embrenhado Para E desengatado Também para É gente Então Mais um defeito Para a gente poder ver Ou seja Mais uma missão Para o Super Renault De novo Eu vou ouvir o barulho Voltou aqui a triseta A hora que eu tiro o pé de embrenhar Aperta o embrenhar Para Está vendo? Então gente O que será que aconteceu Com o meu Del Rey Alguém que entende de mecânica Tem alguma sugestão? Ai gente Vocês sugerem aí o que aconteceu É Ó Fala gente O que foi no meu carro? Chuta aí Desengatado Para Com o pé na embrenhagem Para Né? E quando eu tiro o pressionador Para também Ó Igual aqui O carro está descendo Só no peso do carro mesmo Aí para Quando o carro força Aí faz Vou acelerar Ó Está vendo? Acelerei Tirei o pé Está vendo aí gente? Chuta aí para mim gente Vocês que entendem de cá O que aconteceu Com o meu Del Rey Gente Ó Muito bem meu Ó Olha o pôs perto de casa Então é isso aí gente Tchau Obrigado.